Bom, vamos lá, mais um produto que chegou de forma curiosa. Meu aplicativo do Correio não apitou nada, não indicou nada. E tá descrito como gift, home garden, não tem peso descrito e 5 dólares. Não faço ideia do que seja. E foi postado dia 8 do 3 de 2015. Vamos lá então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ué? Continua sem saber o que é, né? Vocês devem estar rindo de mim, já que vocês bem sabem o que é já. Tô começando a achar aqui alguma peça do celular. Sei lá. Ah, tá. Porra. Caraca, maluco. Parada caótica, mazeto. Ah, sim, sim, sim. Saco de bolha. Finalmente, finalmente. A gente já compra... Nossa, eu já compro, meu irmão. Sabendo que eu só vou receber isso daqui. E não sei em quanto tempo. Aí eu acabo que doi sorte. Porque começou a dar ruim no meu mouse. E eu falei, ah, vou comprar de sacanagem o mouse wireless. Por quê? Porque eu tava com a preguiça que eu tô ligando o computador na TV. De vez em quando pra ver uns filminhos. E bate aquela preguiça de ficar levantando porque o computador fica longe pra poder voltar ou dar pausa e por aí vai. E eu falei, vou comprar um mouse wireless. Vou ficar deitadão na cama. Já vou falar onde eu vou abrindo, tá? Vocês abram aqui. Eu já vi porque eu já... Já sei porque eu já vi um unboxing de outros parceiros meus. Onde isso aqui só vai pro lugar no computador. Black USB. É o receptor do wireless dele. E... Duas pilhaszinhas. Deixa eu botar aqui no chão. Duas pilhas AAA. E eu falei, tá. Vou comprar um wirelesszinho. Ficar ali na cama deitado. De boa. Então, black volume. Ih, perdi a cena maluco. E agora? Cara, perdi a cena agora. Voltar. Então, pô. Dá um pausinha. Vou no banheiro. Pô, é tranquilão. Então tá aí. Dois botões. Mais o... Scroll. Com também pressão, né? Se pressiona também é um botão. E rola um DPI aqui. Só que eu não sei como é que funciona esse bagulho, né? Depois eu vou ver. Depois eu dou... Vou dar um look aí, tá? Muito legal, hein? Levíssimo, levíssimo. Dá até a dúvida se funciona ou não. Mas vamos plugar no computador e vamos ver se vai funcionar. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem ver, ó. Vem outros controles. aqui ó, legal, ele sente essa luz vermelha aqui toda, maneiro, a gente vai lá ó, exibir canal e vocês passam a curtir, se inscrever no meu canal do youtube, beleza? então é isso aí, botão direito, show, botão esquerdo show, scroll, ali, legal, beleza, perfeito galera, show de bola o produto, recomendo, se gostou do vídeo dá um joinha, se não tiver inscrito, se inscreva no canal, já sabem como é que se inscreve, vai lá na minha página, clica no inscrever-se, muito fácil, e é isso aí pessoal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e aquele abraço, fui!